Que overpass lixo de vocês Precisa, precisa que eu jogue pra vocês aqui Uma over? Molotovou, flash lateral assim Veio de costas Bomba morta É assim que joga Gabriel Ganhei no pé do mais um Esconde, daqui a pouco ele vai abrir Relaxa Vai abrir agora achando que não tem ninguém Morreu também Aprendeu como é que joga Gabriel? Tranquilo mano O bagulho não é difícil O bagulho é tipo assim Só pensar um pouco Não é muita coisa, é pouco Pega a caca aqui Pega a caca aqui Não não vou